Debochado, debochado Não fala o pagão, porque eu vivo assim Diz que não tô morrendo, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, tão doente o celular Nós pode até ser lença, mas nós tá debochado Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado, preocupado Debochado, debochado Não fala o pagão, porque eu vivo assim Diz que não tô morrendo, porra, que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, tão doente o celular Nós pode até ser lença, mas nós tá debochado Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpa, olha como eu tô preocupado O peru bacinho do deboch A via einha do deboch A via einha do deboch Tchau, tchau.